Oi pessoal, hoje aqui é domingo, dia 5 de junho, de julho, e tá chovendo, nós estamos muito felizes, eu e Everaldo, porque já fazia 15 dias que esse feijão, tava sol, né, não tava chovendo e a gente tava preocupado, mas graças a Deus, tá chovendo muito, olha que coisa maravilhosa, um dia de chuva aqui, e a gente tá, olha só, olha como tá lindo, chovendo mesmo aqui, a gente fica muito feliz, muito radiante, porque tá, e amanhã a gente vai fazer uma arranca da batata, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês, olha só como tá lindo, olha, todo verdinho, bem cheio de flores, tá fulorando, tá no tempo certo da água fazer crescer canivete, pra o feijão dar bom, se Deus quiser, vai dar tudo certo, olha só como tá lindo, vou mostrar até o final, pra vocês verem como tá lindo, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, como tá bonita a paisagem, tá bonito, perfeito, Deus é maravilhoso, eu tenho uma grande cidade, tá chovendo aqui, uma chuvinha, e eu tô mostrando pra vocês, vou mostrar aqui, ó, vamos chegar ali na frente, com o partido de batata doce, que vamos arrancar amanhã, aí eu vou estar postando, filmando e mostrando pra vocês, tudo, olha como tá lindo, e a chuva caiu, coisa boa, maravilhosa, olha só, agora esse lado aqui, olha só, olha só, que belo partido de feijão, agora eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês verem lá, agora eu vou mostrar desse lado, onde foi, que foi tirada a rama, e a gente vai arrancar amanhã, aqui está, aqui nós arrancamos uma rama, é, ontem, sábado, pra, arrancar a batata amanhã, amanhã que trabalhou bem, nós vamos arrancar essa área, que a rama já foi arrancada, e, e pra semana nós vamos arrancar, essa outra ali, amanhã nós vamos arrancar essa aqui, essa aqui deu boa, tá, ó, ó, boa, ó, limpinha, toda, graúda, ó, tá vendo, ó, deu, deu, deu boa, amanhã, amanhã vai ser, amanhã, certeza, vamos arrancar, lá, lá, vem os trabalhadores, vai só arrancar amanhã, e, olha, olha, que beleza, aqui, olha, olha, aqui, olha, aqui, olha, aí nós vamos mostrar como é que, que arranca o sistema, que a gente arranca no boi, isso, e, como é que faz pra levar, pra lavar, e, essa semana, vai ter, Deus é Deus, coisa linda, né, Vraldo, é, muito boa, a terra aqui, e ela é bem, bem enxuta, bem doce, né, uma batata, de primeira linha, essa é a, é a campina, né, essa aqui, nós vamos arrancar já pra, na outra semana, ó, provavelmente lá pra, quatro, três da semana que vem, já vai arrancar pra um rapaz, pra querer uma pátio, certo, tudo é, tudo é campinho, e tem também do outro lado, a do outro lado, só vai ter mudado, cada fim, umas três semanas, do lado de lá, do outro lado, ai como é bom andar, no dia de chuva, né, Veraldo? É, esse feijãozinho aqui, tava precisando demais, dessa chuva, porque, já fazia quinze dias, que tinha chovido, essa parte, essa parte mais escura aqui, ainda sofreu, é, a falta da chuva, mas esse mais novo, ali, ele, chegou mesmo na hora certa, é, é, ele é mais novo um pouco, ou seja, na verdade, não é esse mais novo, é que esse aqui é preto, ele chega mais rápido, aquele é o carioca, é, é mais tranquilo, chegou, é, ele, a chuva chegou mesmo na hora, que tá florando, agora esse aqui, ainda sofreu, mas ainda vai dar, é, uma boa semente, isso, se Deus quiser, com essa chuva caindo, ainda, que tá florando, do lado de lá, aquele outro lado lá, é um parqueiro grande, de patatadores também, depois, vou mostrar ele lá, e também, quando for arrancar ele, vou mostrar também, e aí, está muito boa, é uma batata, graúda, ela é meio carregada também, mas quando for, então pessoal vamos deixando hoje por aqui esse vídeo e amanhã a gente continua com a ranca da batata e mostrando pra vocês como é que é o nosso sistema aqui boa tarde deixe seu like certo amanhã ela vai mostrar mais um pouco quando a gente tiver arrancando lavando todos os procedimentos como vai ser aqui é bem mais novo mas muito boa também já